Chegou a hora, solta o som Fala galera! Beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui, eu quero estar comentando com vocês sobre a data e a hora da nova atualização do Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte então, nesse vídeo aqui, quero estar comentando com vocês sobre a data e a hora da nova atualização do Free Fire A próxima atualização que vai estar chegando aqui pra gente Antes de tudo, quero estar comentando com vocês aqui sobre os eventos que vão estar chegando nessa nova atualização Então vão ter aqui 3 grandes eventos nessa nova atualização Que vai ser aqui o evento Problema em Dobro Também o dia do Booyah 2022 E também o evento de Halloween Então nessa nova atualização vão ter aí 3 grandes eventos Também vai ter o novo personagem aqui, Tatsuya Com habilidade aí de super velocidade Entre outras novidades que vão estar chegando nessa nova atualização E agora vou estar comentando um pouquinho com vocês aqui Sobre a data e a hora da nova atualização do Free Fire Então tá previsto aqui pra estar atualizando o Free Fire no dia 21 de setembro Então no próximo dia 21 aí, dia 21 de setembro vai estar atualizando o Free Fire Mais precisamente aí após a 1 hora da manhã Então vai estar atualizando aí o Free Fire nesse dia E durante esse dia aí por aproximadamente aí 10 horas até as 10 horas da manhã mais ou menos Você não vai conseguir entrar no jogo, vai estar em atualização Então vai ficar um tempo offline o Free Fire Então a atualização do Free Fire chegando no dia 21 de setembro A partir aí da 1 hora da manhã Lembrando que se você gosta de ficar atualizado aqui sobre as novidades do Free Fire Gosta de pegar itens de graça Gosta de ficar por dentro aqui dos eventos que chegam no Free Fire E não for inscrito aqui Já se inscreve no canal aqui que eu tô sempre trazendo novidades Tô sempre trazendo atualizações aqui sobre o Free Fire Então se você não for inscrito aí Fica o convite pra você se inscrever E ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Free Fire E o vídeo foi esse, um vídeo rapidinho aqui Só pra estar comentando com vocês Sobre a data e a hora da nova atualização do Free Fire Então espero que você tenha gostado Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som